O prato de hoje é maravilhoso! Trazemos para vocês uma costela assada na panela de pressão sem utilizar água. Oi gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nosso prato de hoje já começa no açougue, em que você vai pedir uma costela mais magra. Eu cortei ela, lavei e deixei escorrer toda a água. Olha como ficou a nossa costela! Que maravilha! Para fazermos nosso churrasco assado na panela de pressão sem água, eu vou utilizar 2 kg de costela. Mas você pode fazer com a quantidade que você quiser. O processo será o mesmo. Vou usar essas cebolas aqui. E a quantidade vai variar de acordo com o tamanho da cebola e também da quantidade de carne que você vai fazer. Aqui eu usei 9 cebolas, mas tem cebolas bem pequenas e também cebolas médias. Comece forrando a panela com uma camada generosa de cebola. Já quero agradecer a audiência de cada um de vocês. E se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos todos os dias. E já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, para eu mandar um abraço especial para você. Agora, vamos colocar uma camada de costela com os ossos voltados para baixo. Nesse momento, ainda não temperamos nossa carne. Coloque a metade da carne que você vai usar. Agora, vou temperar com chimichurro. Esse tempero é muito bom. Vou colocar uma camada de bacon. Vou cortar mais ou menos nessa espessura. Para esse prato, eu vou utilizar 100 gramas de bacon. Eu vou colocar a metade agora. E a outra metade eu vou utilizar no final. Agora, coloque outra camada de carne com os ossos voltados para baixo. Como todo churrasco, vamos usar o sal grosso. Mas use moderado. É melhor ajustar o sal depois do que salgar. Mais um pouco de chimichurri. Olha como é bonito esse tempero. E agora, vou colocar mais uma camada de cebola. E hoje, quero mandar um super beijo para a Adriana Mota, de Campestre de Goiás. Ela sempre nos envia receitas maravilhosas. E está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, Adriana. Vou colocar também dois dentes de alho. Vou dar só uma amassada neles. E colocar assim mesmo, com casca e tudo. E agora, vou colocar o que sobrou do bacon. E vou colocar também, um tomate cortado em rodelas. Mais tempero. Cebolinha verde a gosto. Mais um pouco de sal. Gente, não precisa preocupar. Que só a água que vai soltar da cebola e do tomate, fica perfeito para assar e cozinhar a nossa carne. Vocês vão ver como vai ficar. Agora, é só tampar a panela e levar ao fogo alto até pegar pressão. Depois que pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por uns 40 minutos. Agora, vou abrir para ver como está a nossa carne. Hum, ainda tem muita água, está vendo? Vou voltar para o fogo para dar mais uma secada nessa água. Mas nossa costela já está bem cozida, bem molinha. Vou deixar mais uns minutinhos para secar essa água. Agora, aqui já está pronta. É só servir. Olha a cor dessa costela. Que maravilha! Olha como está derretendo. E o cheiro. Vocês não têm ideia como está gostoso. Que delícia! Se você está gostando de nossas receitas, siga nossa página e compartilhe nossas receitas para que mais pessoas também possam se deliciar dessas maravilhas. Gente, podem fazer aí na casa de vocês, que eu super recomendo. Essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!